Mas o que leva em conta na hora de decidir como investir esse salário extra? Uma pesquisa divulgada pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças Administrativas e Contabilidade mostra que a maioria dos brasileiros adquirem dívidas durante o ano e quando recebem, preferem quitá-las. Seguindo aí a receita que eu acho que é da maioria da população, eu pretendo pagar contas, tentar fechar o ano muito bem e basicamente isso, deixar as contas todas em dia. O décimo terceiro realmente vem sempre num momento bastante oportuno. O décimo terceiro salário, que será pago no próximo mês, deve ser utilizado para quitar dívidas por grande parte da população. O percentual chega a 75%. Para falar a verdade, já gastei a metade do meu décimo terceiro. E não pretendo fazer muita coisa não, que é pouco. A gente tem muita coisa para fazer, né? Pagar conta que vai acumulando, né? Pagar minhas dívidas. Já 25% da população pretende presentear familiares e amigos. Compras. Compras. Presentes para os amigos. Compras, presentes para o Natal. Se tiver tempo, eu vou passear. Porque eu tenho que aproveitar agora a minha velhice para gastar.